Só o nome Ida É a besta isso E não quer uma Ida E não quer uma Ida E não quer uma Ida, cara É isso aí, galera Acabamos de chegar na Ilha do Cardoso Nosso primeiro contato aí No Parque Estadual da Ilha do Cardoso Já contato aí direto com o Mang Daqui a pouco a gente sobe Pra entrar ali no canal Começar a dar a volta na ilha É isso aí A gente viu vários Guararras A cor vermelha é surpreendente Incrível como eles são vermelhos E foi um prazer imenso Conseguir ver essas aves sobrevoando Exatamente onde a gente estava remando A gente acabou saindo um pouco mais tarde Relamos contra o vento Pouco vento Mas contra a maré E alguns momentos bem fortes Estamos aqui agora Fazendo um risotão desidratado Nessa ilha Que tem no meio do caminho Que é a Ilha da Casca Estamos aí no nosso primeiro dia de acampamento É um dia bastante produtivo No começo admito que deu aquele friozinho na barriga A gente começou a olhar muito baixinho Só muito manguezal Não parecia ter terra firme Pra gente montar no acampamento Na primeira Primeiro quadradinho que a gente encontrou Até era possível montar uma barraca Mas não tinha muito pra onde avançar Porque era uma verdadeira floresta de bromélias Nunca vi nada parecido Mas resolvemos dar uma esticadinha um pouco mais pra frente Encontramos Esse outro lugar Então a gente montou nosso acampamento A gente conseguiu puxar o caiaque do rio Colocar o caiaque pra próxima barraca Um quadradinho certinho pra montar a barraca Uma praiazinha particular pra tomar banho Então no final A gente encontrou um lugar quase perfeito Pra montar acampamento Só não é perfeito Porque talvez vocês não consigam estar vendo aí Mas a quantidade de mosquitos aqui é impressionante Tá vendo a gente se batendo o tempo inteiro aqui Pra tirar os mosquitos É isso aí Segundo dia de remada Dia maravilhoso Simplesmente Céu azul nos acompanhou o dia inteiro Roselina estava muito quente Mas ao mesmo tempo A paisagem Ela favorecia muito O tempo inteiro Lugares maravilhosos Teve guará Teve mais guará Teve mais boto Teve um nascer do sol Que deixou Com o rio completamente Parado O espelho Refletindo as montanhas Refletindo toda a ilha do Cardoso Pra coroar A gente conseguiu achar Uma cachoeira Que faz parte do parque estadual aqui Uma cachoeira grande E foi A gente Tomou um banho de água doce Tomou um banho de cachoeira Foi simplesmente Maravilhoso Um ponto alto Com certeza Da expedição E Acho que hoje O dia Só Só coisa boa Chegamos aqui Na vila do Marujá O que mais marcou Na chegada aqui do Marujá Claro Além da receptividade Foi Chegar pouco tempo depois O tempo virou Entrou um temporal Uma tempestade Com as rachadas de vento Muito fortes Mas deu tudo certo A gente já estava em terra E Foi aquele Primeiro momento Que a gente conseguiu Atravessar a restinga Colocar o pezinho no mar E ver o que nos espera Pro dia de amanhã Agora é minha vez Já vou eu Quero que mais Sozinho Encontro o baleiro atrás Vamos lá A gente entrou no mar Tinha uma musulação Que parecia de boa Mas No final Se mostrou bem mais Regidado do que a gente Lá de novo Depois de alguns perrengos Estamos aqui Aproveitando essa calmaria No mar Vindo do Cardoso Atrás da gente Na nossa frente Estação Ecológica De Dupiniquins E a gente está aqui Fazendo um gostoso Lanchinho Todo ano Maravilha Marliso Meduno Sempre Colaborando Com a gente A saída Realmente Não foi das mais fáceis Mas Tudo aqui Compensa A paisagem Desse lado Daqui É simplesmente Maravilhosa Conseguir Ver É Continente Da forma Como provavelmente As primeiras pessoas Que chegaram aqui Viram A Mata Atlântica Totalmente Preservada E Isso é simplesmente Maravilhoso E é isso Vamos tocar Agora Até A Ilha do Bom Abrigo Como o nome Sugere Vai ser um ótimo Abrigo Para nós Hoje à noite Foram quatro dias De que é possível Chegar em qualquer lugar Basta muita vontade E um pouquinho De audácia Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.